Direito Penal, Carreiras Policiais, CESP, Escrivão 2016, comete o crime de infanticídio a gestante que, não estando sob influência do estado puerperal, mata o nascituro. Item errado, infanticídio, código penal, artigo 123, matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, pena a detenção de 2 a 6 anos. Se a mãe não se encontra sob a influência do estado puerperal, não se enquadra no tipo penal de infanticídio, ou pratica aborto ou homicídio, a depender do momento em que ocorre o delito. CESP, Escrivão 2016, o perdão judicial será concedido ao autor que tenha cometido crime de homicídio doloso se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Item errado, código penal, artigo 121, parágrafo 5º. Atenção, tal hipótese de perdão judicial não se aplica ao homicídio doloso, mas apenas homicídio culposo. CESP, Escrivão 2016, de acordo com o código penal, no crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, a pena é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado na presença de descendente ou de ascendente da vítima. Item correto, código penal, artigo 121, parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos três primeiros meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos ou contra a pessoa maior de 60 anos, contra a pessoa com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Quer baixar totalmente gratuito o e-book da aprovação? Acesse a descrição desse vídeo e clique no link e-book. Acesse a descrição desse vídeo e clique no link 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 E aí